Como é que foi que Luan Costa começou na música? Quando foi que tu te encontrou e tu viu assim, aquele dia que tu olhou e falou assim, cara, eu vou ser músico, vou cantar. Rapaz, essa história é longa, viu? Quando eu tinha 5 anos de idade, muitos vizinhos dos meus pais falavam que eu já tinha aptidão pra música. Só que no início da minha trajetória, eu não, na verdade, eu não queria ser cantor, eu queria ser jogador. É, criança e jogador. Aquela música do Racionais, sempre quis ser jogador de futebol. E os meus pais, a minha mãe, Dona Gil, meu pai, seu Lourival, principalmente, eles sempre acreditaram. Meu pai tinha uma época que ele morou em São Paulo, há muito tempo atrás, e quando ele voltou pra Salvador, ele conheceu minha mãe, começaram a se relacionar, não tiveram óbvio. E lá pra cá, durante o meu crescimento, eles começaram a perceber que, quando ele botava uma malazinha, que era, na época, aquele sonzinho era formato de mala, ele botava e sempre escutando, que ele se escutava sertanejo, e chegou um certo dia que eu já falava um pouco, já tranquilo. Eu comecei a tentar acompanhar as músicas do Zezé de Camargo e Luciano no radinho. E isso foi aflorando, aflorando, foi passando o tempo, e eu escutava e tentava cantar, e os vizinhos começavam a escutar, e tinha até uma vizinha, que eu lembro, se fosse hoje, ela sempre disse pra minha mãe e pro meu pai que eu ia ser cantor profissional, a Dandinha, ela gritava assim mesmo, quando eu me ouvia cantar, tentar cantar mais alto que o rádio. Ela falava, Gilda, Lore, vocês estão fazendo o que com esse menino? Esse menino tem que ir pro rádio. Ela gritava, gritava, falava, vocês vão deixando esse menino cantar aí na janela? Vão passar e vão levar esse menino aí um dia, vocês vão ver. E aí, durante essa minha trajetória, meu pai, principalmente, também, sempre me apoiou muito, me apoiou muito, e ele gostava de me levar pra todo lugar que tinha música. Não, tem que levar o Luan. Mas aí o Luan não queria cantar, e esse era o problema. E quando eu completei 12 anos de idade, surgiu uma oportunidade numa das ilhas lá, onde a gente costuma ir, a cidade natal de minha mãe, que é a Ilha de Itaparica. É como se fosse São Luís Alcântara. Sim. Aí a gente pega o ferro, atravessa, e eu com 12 anos de idade lá, brincando na areia, tudo surge lá de areia da perna, brincando, e lá costuma ter aqueles sons ao vivo nas barracas e tal, e a família estava toda reunida. E aí, na época, eu lembro como se fosse hoje que quem fazia muito sucesso era o Vitor e o Léo. Aí tinha aquelas músicas, borboletas. Apesar de não querer ser cantor, naquela época, eu sempre escutava, eu escutava muita música, sempre escutei. Gostava de consumir músico. É, gostava de consumir porque foi a questão da radiola que meu pai tinha e tal, eu escutava. A questão do sertanejo antigo. E naquela época, eles estavam muito estourados. E estavam cantando lá uma dupla, e um deles tinha conhecimento com o pessoal da família, e a minha mãe chegou e falou, não, eu queria botar meu filho para cantar. E eu lá na água banhando. Não, eu queria botar meu filho para cantar. Ela, quem é seu filho? Não, o nome dele é Luan. Aí minha mãe foi arrastando, me pegou lá da água, me botou no braço assim, bora você vai cantar uma música. Eu, não, minha mãe, eu não quero. Eu não quero, meu irmão, cantar, eu não quero cantar. Aí acabou que eu, aí todo mundo canta Luan, 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 Luan. Aí me pressionaram. Aí o menino do teclado perguntou, você vai cantar que música? Aí na época, Borboleta, estava estourado. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Aí o menino deu o tom e eu comecei a levar a música. Eu comecei a cantar e todo mundo parou. Começou a, todo mundo, até hoje acontece isso muito assim. Às vezes quando eu chego em um lugar que eu não sou conhecido. Mas por mais que tenha músicos cantando, quando eu pego o microfone para cantar, que ninguém me conhece, é como se eu, eu não sei explicar, cara. É como se eu roubasse a atenção de todo mundo assim. E aí eu cantei, né? Aí cantei essa música, ficou todo mundo assim e tal. E a segunda música que eu falei que ia cantar foi porque minha mãe insistiu muito. Foi a música No Dia em Que Eu Saí de Casa. É, essa música. Ah, meu irmão, quando eu abri a boca que eu comecei. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá. Quando eu olhei para a frente, que eu cantava assim quando eu comecei. Eu não gostava de olhar para as pessoas, que eu tinha vergonha. Aí quando eu olhei para a frente, estava a minha mãe chorando, estava a dona do bar chorando, estava todo mundo chorando. Aí tu pega a pesada, sabe que essa música aí em específico é máquina de fazer a mãe chorar. Cantou essa música. Minha mãe estava assistindo uma vez, dois filhos de Francisco comigo. Na hora que apareceu o menino cantando isso aí, na mesma hora ela se desmantou. Eu entendi que nesse dia que a mãe se emociona se toca essa música. Aí no final da situação, para acabar de lascar com tudo, desculpa até o termo. Aí eu também não aguentei, comecei a chorar. Acolhei a minha mãe chorando, falei, rapaz, aí todo mundo começou a me abraçar. Aí o pessoal falou para mim, tu tem que cuidar do menino, esse menino é um ouro, não sei o que. Eu disse, minha mãe. Aí eu, depois daí eu parei. Eu fiquei um tempinho, questão de meses. E aí meu pai falou para mim, chegou para mim e falou, não, Luan, tua aptidão não é para futebol, tua aptidão é para a música. Tem que começar a focar na música. E aí ele começou a realmente intensificar isso, de me levar para barzinhos e tal. E aí todo barzinho que a gente chegava, ele, não, tem um menino aqui para dar uma canja. O pessoal da antiguidade falava assim, tem um menino para dar uma canja, né? Hoje em dia já transformou em palinha, né? Não, vou dar uma palinha aí. E se empurrar mais um pouco, vira fit. É, vira fit. E aí ele me levava. E todo barzinho que a gente chegar, ele me levava. Ele, não, eu queria pedir aqui para vocês darem uma oportunidade para dar uma palinha aqui, um filho meu que está aqui, que está começando a jornada de música e tal. E aí eu cantava. E toda vez que eu cantava, acontecia isso que eu... E aí